Olá, alunos da disciplina LPV 5730, resistência de plantas daninhas herbicidas. Hoje nós vamos, então, trabalhar com a segunda parte do glifosato em termos de apresentação. A primeira foi sobre os aspectos importantes. Agora nós vamos trabalhar sobre a questão da resistência ao glifosato no Brasil. Então, esse primeiro gráfico aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, ele foi retirado dessa publicação aqui. Ele foi retirado desta publicação aqui abaixo. Então, se alguém depois quiser efetivamente consultar esse trabalho, é bem interessante. E aqui a gente vê que a partir de 1993, foi detectado o primeiro caso de resistência de plantas daninhas herbicidas aqui no Brasil. Então, esse é um histórico dos casos relatados ou reportados cientificamente no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de participar do relato desse primeiro caso lá em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. E depois você vê as evoluções aí. Tem alguns detalhes que eu vou destacar nesse gráfico. Então, você vê que tem resistência a ALS, as auxinas, a IPSPS, aos PPOs, que são os PROTOX e assim sucessivamente. Nós temos relatos de vários mecanismos de ação. Agora, com relação ao glifosato, o glifosato é um inibidor da IPSPS, eu destaquei através de uma seta todos os casos de resistência. São 15 relatos até o momento. Na verdade, aqui está até 2018, mas até 2020, acho que são 17 ou 18 casos relatados. As setas azuis são os casos de resistência simples. Então, você vê, essa linha aqui é quando foi introduzida a cultura transgênica resistente ao glifosato no Brasil. Então, antes dela, nós só tínhamos um caso de resistência. E no ano que ela foi relatada, nós tivemos o relato do caso da buva. Mas depois os relatos foram aumentando, aumentando. E os que estão em vermelho são relatos de resistência múltipla. Você pode ver aqui a CCASE e IPSPS. Então, você vê que à medida que a evolução dos casos foram acontecendo, a frequência de resistência múltipla foi aumentando. Você vê que nos últimos anos, na verdade, a gente só teve resistência múltipla. E o caso mais complicado é esse caso de resistência. É uma conisa no Paraná que foi resistente a fotossistema 2, fotossistema 1, PPO, IPSPS e auxina. Então, esse caso é uma buva resistente ao glifosato, ao paraquate, ao diuron, ao safrofenacil e ao 2,4-D. Então, é uma resistência bastante complicada. Acho que só em xadox mesmo para controlar essa buva. Nesse gráfico, a gente vê a evolução por mecanismo de ação. Então, o herbicida que mais tem casos é a LS, seguidos do glifosato. Então, isso é preocupante. O que vai acontecer daqui para frente? Isso daqui vai subir, vai manter, vai piorar, vai passar os casos de resistência da LS. Então, é uma incógnita. O outro grupo de mecanismos de ação, de herbicidas com mecanismo de ação, é o inibidor da SSAs, em terceiro lugar, fotossistema 2, PROTOX e paraquate. Bom, aqui mostra por que os casos de resistência ao glifosato estão aumentando tanto. Então, aqui, na verdade, de 2009 a 2018, a quantidade de ingrediente ativo usado no Brasil em milhões de toneladas. Então, hoje, 2018, que foi o último dado desse levantamento, tinha uns 550 milhões de toneladas de defensivos confercializados no Brasil. E você vê que pelo menos um terço de tudo é só glifosato. E mais da metade dos herbicidas é glifosato. E aqui, de uma forma em gráfico de pizza, o market share, você vê que hoje, 58% de tudo que é feito no Brasil para defensivo agrícola é glifosato. Não, desculpe, 36% é glifosato. E 58% dos herbicidas é glifosato. O herbicida que está mais vendido depois do glifosato é o 2,4-D e ele é 7% apenas. Então, você vê que realmente o glifosato domina. Aqui é um gráfico interessante. Bom, primeiro, a soja é a cultura que mais planta no Brasil, seguida de cana e depois do milho. Agora, veja na soja. 95% da soja é transgênica hoje, em 2018. Hoje não deve ser diferente. E tudo usa glifosato. O milho, que a gente achava que não era uma cultura que iria tanto expandir o transgênico, 89% do milho é transgênico. Muita gente acha que isso é um erro na agricultura em termos de resistência, porque esse milho transgênico em rotação com a soja também transgênica é uma fórmula muito forte de seleção de resistência. E, da mesma forma, o algodão está indo para esse caminho. 94% do algodão é resistente. Só que aqui tem resistência à Liberty Link também. Muito bem. Aqui nós temos o histórico por cultura. Então, a soja é a cultura que a gente tem que mais se preocupar com relação à seleção de resistência, seguido pelo milho, depois vem o arroz, o trigo e o algodão. Mas a soja é a campeã, é o grande problema. Os estados. O Paraná, eu acho que é o estado que mais está tendo problema. Então, o pessoal não está seguindo as coisas direito lá no Paraná. Depois vem o Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina. Bem, para a gente caracterizar a situação da resistência no momento, eu vou mostrar um trabalho desenvolvido pela Agrocom. Aqui a equipe da Agrocom, o Marcelo e eu somos os proprietários da Agrocom. E também esse trabalho foi desenvolvido pela Univag e também pela Universidade Estadual de Maringá. Mas eu vou mostrar só os resultados do trabalho da Agrocom. Bom, esse é um trabalho feito junto com a Bayer. Então, nós recebemos amostras do Brasil todo, de sementes, de plantas daninhas, de RTVs, ou de representantes técnicos de venda da Bayer, que receberam reclamação do produtor que o glifosato não funcionou. Então, nós recebemos sete amostras do Maranhão, 98 do Mato Grosso e assim sucessivamente. Os outros estados foram outras instituições que receberam as amostras. E aqui, geograficamente, está onde estão essas amostras. Muito bem. Então, aqui está o número total de amostras por espécies. Esse aqui é o caruru, esse aqui é o picão preto, esse aqui é o amargoz, o pé de galinha, amendoim bravo, buva e outras ervas. Essas são as ervas que estão dando problema no campo. Muito bem. A gente conduziu um trabalho de tal maneira que a gente plantou a amostra em quatro vasos. Se a gente aplicou e três ou quatro vasos não controlaram, a gente classificou como resistente e pintou de vermelha no mapa. Se duas plantas não foram controladas, a gente pintou de amarelo e chamou essas duas amostras de resistente. Agora, só um vaso não controlou, ou todos os vasos controlaram, a gente chamou de suscetível, mas pintou de verde, porque a gente entende que essa população está em processo de segregação. Ela vai se tornar resistente rapidamente. E branco é a população que não sofreu o processo de seleção. Então, vamos por planta daninha. Veja a buva. Então, aqui nós temos a questão da buva. Então, veja, a buva realmente a situação é desesperadora. No Brasil inteiro, a buva é resistente ao glifosato. São poucas, bem poucas as populações brancas, desculpe, que não são resistentes. E aí a gente testou na dose de dois litros por hectare e na dose de quatro litros por hectare. Então, veja que a coisa, o cenário não muda muito. Aí, no caso da buva, o que a gente fez? Nós testamos a um herbicida alternativo. O principal herbicida alternativo para a buva, hoje, é inibidor da LS. Então, nós testamos o clorimuron. E veja que desesperador também, que é o caso do clorimuron. Praticamente, mais da metade das populações são resistentes. E aí, a gente tentou ver o que era múltiplo, o que era resistente ao glifosato, o que é resistente ao clorimuron. Eu nem procurei fazer esse nível de cruzamento, mas deu mais de 20% das populações são resistentes aos dois. Depois, nós fomos para o caruru. Aqui, eu mostro a foto do híbridos, mas, na verdade, a gente não testou o híbridos. A gente testou várias amostras de amarantos. Então, veja que nós tivemos um amarantos resistente aqui no Rio Grande do Sul e um amarantos resistente ao glifosato aqui no Tocantins. E quando a gente subiu, apenas o biótipo do Rio Grande do Sul é que persistiu a resistência. Fomos ao clorimuron. O clorimuron ainda não é desesperador, mas a gente tem vários casos de resistência ao clorimuron, como vocês podem ver. Então, a coisa não está muito boa no caso do clorimuron. Muito bem. Aí, fomos para o picão preto, Bidenspilosa. No picão preto, veja, a situação não é muito complicada. O picão preto já foi reportado como resistente no Paraguai. Mas aqui no Brasil, olha, no Paraná, no Rio Grande do Sul, nós temos casos de resistência. Continuou aqui no Paraná. Então, esses casos aqui, eles são bem complicados. Aí, no caso do picão preto, a gente testou a atrazina, né? Principalmente no milho, né? A atrazina é o grande, né? Alternativa para o glifosato. E veja, já temos picão preto resistente à atrazina em alguns locais. Vamos para o amargoso. O amargoso é interessante porque, veja, embora o amargoso seja o grande problema, você vê que tem muitas populações ainda suscetíveis ao amargoso. Muitas, né? Deu só 17% de resistência. Então, o amargoso, apesar de ser o grande desafio hoje, ainda nós podemos dizer que o glifosato funciona em muitas populações. Aí, nós fomos ver os alternativos ao amargoso. O aluxifope e o cletodin, que são os graminicidas. E aí, a gente viu uma população aqui no oeste da Bahia, não, desculpe, no Maranhão, resistente ao Verdict, e nós tivemos uma população resistente ao cletodin no oeste da Bahia, né? Então, nós não tivemos resistência cruzada porque não foi a mesma população resistente aos dois. E a preocupação, no meu entender aqui, é com essa população aqui do oeste da Bahia. Ela foi resistente à dose dupla de glifosato e foi resistente ao cletodin. Mas ainda as coisas não estão complicadas para a resistência múltipla ao glifosato e aos inibidores da ciciase. Vamos no pé de galinha. No pé de galinha, para o glifosato, a coisa não está grave ainda. Essa população aqui de Tocantins é resistente a todo mundo, né? Mas nós tivemos uns probleminhas no Mato Grosso do Sul, um probleminha aqui em Goiás, né? Que se persistiu na dose maior. Agora, o preocupante no caso do pé de galinha é quando a gente vai para o herbicida alternativo, o aloxifope e o cletodin. Aí as coisas já são mais complicadinhas. Você vê que tem várias populações resistentes. Então, o pé de galinha está mais resistente ao alternativo do que o glifosato. E nós vamos ter populações que vão ser de resistência cruzada. Tudo isso aí que eu marquei é resistente aos dois aloxifopes e cletodin. Agora, esta população é a primeira população que nós vimos que é resistente ao glifosato resistente ao aloxifope e resistente ao cletodin. Esta é complicada. Esta é só em xadox mesmo. Então, aqui, bem rapidamente, sem tomar muito seu tempo, eu fiz um balanço geral. Então, aqui, é resistência ao glifosato na dose de 960 e a dose de 1920. 960, nós temos esses índices por planta daninha aqui embaixo. A buva, como era de se esperar, é a pior situação. E quando a gente sobe a população, a dose, desculpe, algumas populações não têm resistência ou está em processo de segregação. Qual que é a próxima? Eu deixo para vocês imaginarem qual que vai ser a próxima planta daninha resistente ao glifosato. O segundo aspecto que eu queria colocar na aula de hoje são os mecanismos de resistência ao glifosato. basicamente, as plantas daninhas desenvolveram três, quatro mecanismos de resistência diferenciado. Uma é a alteração na sequência de aminoácidos e essa alteração só ocorre na 102, no aminoácido número 102 e no 106, principalmente no 106, mas tem modificações no 102, que é uma prolina. A translocação pode ser um problema de resistência, como você sabe, o glifosato é um produto de translocação e a sequestração no vacúolo. Tem algumas enzimas em algumas plantas baseadas, derivadas do fósforo. Essas enzimas são transportadores na parede do vacúolo que jogam o glifosato no vacúolo. O glifosato no vacúolo é inativo. O vacúolo é o lixão da célula. Então, caiu lá dentro e é perdido. E também nós temos o processo de amplificação gênica. Esse é o mecanismo de ação mais recente, onde a planta resistente produz mais enzimas. Ela tem uma genética que produz 64 vezes mais enzimas. Vamos ver algumas informações sobre caso a um desses mecanismos. Esse aqui mostra a translocação diferencial. Você veja que na folha tratada a planta resistente tem muito mais glifosato do que na raiz. É sinal de que ela não translocou. E a planta suscetível tem muito menos glifosato na folha e mais glifosato na raiz. Essa autoradiografia que é uma foto da folha mostrando onde está o glifosato que é essa coloração preta. Você vê que a planta suscetível tem mais glifosato translocado na folha toda ao contrário de uma planta resistente que o glifosato fica confinado aonde ele foi aplicado. Aqui é um outro trabalho que mostra a ambose a trífida que é uma planta da linha lá dos Estados Unidos que é resistente ao glifosato. Essa planta aqui é resistente e essa é suscetível. Mas veja que interessante um dia depois que aplicou o glifosato a planta resistente parece que ia morrer secou produziu radical livre um fato que não ocorre no glifosato o glifosato só vai atuar depois de 7, 10, 15 dias e a planta suscetível parece que o glifosato nem foi aplicado porém depois de 7 dias veja o que acontece a planta suscetível começa a morrer e a planta resistente começa a rebrotar e depois de 28 dias a planta resistente rebrotou totalmente somente as folhas que foi aplicado o glifosato é que morreu então o que aconteceu isso? O glifosato ficou confinado não translocou dessas folhas e a planta rebrotou e sobreviveu agora essa aqui o glifosato translocou na planta toda e a planta não sobreviveu então nitidamente é um processo de falha na translocação de sequestração do glifosato na folha o segundo mecanismo que eu queria mostrar para vocês é a alteração no sítio de ação aqui é o sítio de ação aqui está a molécula de glifosato e aqui estão os aminoácidos da IPSPS que estão em contato com o glifosato o que esse autor aqui da Malásia observou que o aminoácido número 106 que é uma prolina cuja sequência de bases aminadas no DNA é CCA né no biótipo resistente em vez de ser CCA é ACA então em vez de ser uma prolina é uma treonina e nesse outro os dois biótipos aqui é TCA em vez de ser uma prolina é uma serina e esse aqui ele não conseguiu encontrar a mutação então ele provou claramente e isso tem sido visto em outros trabalhos que apenas o aminoácido número 106 que alterando ele confere resistência os demais todos eles podem alterar que a resistência não ocorre por isso que a probabilidade de ocorrer resistência por alteração no sítio de ação do glifosato é muito pequena é rara agora um outro pesquisador encontrou que além da modificação na 106 tem um pé de galinha que tem uma modificação no 102 e veja que interessante quando a mutação só ocorre no 106 a resistência é fraca agora quando a mutação ocorre no 106 e no 102 a mutação é porreta pé de galinha nem dá bola para o glifosato interessante que se a mutação for só no 102 e não for no 106 a resistência não ocorre o próximo mecanismo de ação o terceiro que a gente vai comentar é a amplificação gênica esse trabalho foi feito pelo Todd Gaines que nós vamos ter a felicidade de tê-lo como nosso professor daqui a duas semanas ele já concordou nós vamos ter uma aula dele e veja que interessante eu não entendo muito de biologia molecular mas isso daqui é a caracterização da expressão gênica da produção da enzima EPSPS então essa esse biotipo suscetível esses biotipos suscetíveis ele só tem um a seis genes dentro da planta que produz EPSPS então ele produz uma pequena quantidade de EPSPS já esses daqui que são resistentes eles possuem de 39 a 60 locos que produzem e ozima EPSPS então eles produzem 39 a 60 vezes mais enzima do que esse aqui então é claro que o glifosato consegue matar isso aqui porque tem pouca enzima mas o glifosato não consegue matar esse aqui porque as enzimas são produzidas em grandes quantidades e isso é uma ocorrência muito comum nessa planta daninha amaranthus palmete e o último mecanismo de resistência é a sequestração do herbicida no vaculo da célula como eu falei o vaculo da célula é onde é jogado o que não presta na célula o que acontece aqui na parede do vaculo tem uns transportadores à base de fósforo que jogam o glifosato para dentro e ele não transloca na planta uma coisa interessante é que essas enzimas que jogam o glifosato para dentro elas não funcionam a baixa temperatura então veja esse ensaio quando essas plantas resistentes que o glifosato é jogado no vaculo é colocado numa câmara de crescimento a temperaturas baixas a planta se torna suscetível se você pega e joga essas plantas numa câmara de crescimento de temperatura maior a planta se torna totalmente resistente então para finalizar para fechar nossa aula eu gostaria de falar para vocês algumas boas práticas agrícolas que a gente pode recomendar para o produtor primeiro conhecer a biologia da planta danina segundo dar uma abordagem diversificada para o manejo rotação de cultura e rotação de herbicida terceiro plantar a cultura no limpo fazer uma boa dissecação comprar sementes livres de plantas daninhas fazer um monitoramento constante da área e qualquer planta resistente que aparecer destruir essa planta usar herbicidas de alta eficácia e principalmente eu vou grifar aqui herbicidas com múltiplos mecanismos de ação utilizar dose recomendada nunca use dose abaixo da dose de bula utilizar práticas que façam com que a cultura seja mais competitiva plantar na hora certa etc espaçamento usar práticas diversificadas mecânicas quanto possível evitar a dispersão de popágoros entre campos isso aqui é principalmente limpar a colhedora implemento se usa na área que tem resistência evitar a produção de sementes após a colheita fazer cultura de cobertura fazer rotação de cultura e evitar as sementes de áreas a partir de bordaduras então não deixar o amargoso crescer nas beiradas de estrada talhões porque eles são fontes de sementes então a síntese dessas boas práticas é fazer uma agricultura diversificada esse trabalho aqui que está na internet aqui vocês podem consultar veja que interessante quando eu plantei duas culturas por ano três culturas por ano e quatro culturas por ano é lógico que aqui e aqui eu tenho cultura de cobertura no inverno então veja aqui é um trabalho que não visava só herbicida tem várias outras coisas mas vamos analisar aqui olha o uso do herbicida para onde foi com duas culturas o uso do herbicida é essa aqui com duas ou três onde eu fiz a prática da rotação olha o uso do herbicida para onde foi então é óbvio que é uma forma de você mitigar a resistência esse trabalho corrobora com o trabalho anterior é um trabalho feito pelo Rizard lá no Grande do Sul e ele analisou a população de buva aonde ele deixou em pousil sem fazer nada deixando o mato crescer solto número de plantas por metro quadrado e estatura da planta altura então vamos analisar o número de plantas olha aí alto quase dez plantas de buva a hora que ele fez um pousil manejado ou seja ele aplicou um residual durante o pousil essa planta de buva caiu a hora que ele plantou azevem ele zerou a buva a hora que ele plantou a aveia ou trigo ele quase que zerou a buva então o sistema de produção a forma como você conduz é com certeza uma forma de manejar a buva outra coisa é importante diversificar o mecanismo de ação por isso que eu falo é muito importante conhecer o mecanismo de ação e trabalhar com propostas multi uso de herbicidas então aqui vamos falar um pouquinho do amargoso e da buva eu peguei aqui aquela tabela que eu mostrei em outra aula para vocês e coloquei aqui só os herbicidas que a gente tem alguma possibilidade de trabalhar no amargoso você veja que tem várias alternativas em pós-emergência e várias alternativas em pré possibilidade de rotação de mecanismos de ação com certeza existe eu não vou aqui ficar com muitos detalhes mas eu escolhi o trabalho do Grigoli que é um trabalho que está na internet você pode fazer o download dele e ele trabalhou com o amargoso com 3 a 4 perfilhos e com 8 perfilhos trabalhando em pós-emergência então aqui são todos os herbicidas graminicidas e vocês vão verificar que alguns são mais eficazes outros menos eficazes mas é muito importante você trabalhar com ela mais jovem você pode ver que todas as colunas em vermelho na maioria dos herbicidas é praticamente 100% de controle no caso aqui do pré-emergente você observa que nós temos três momentos e você observa que há diferença mas principalmente até os 21 dias praticamente todos os herbicidas residuais funcionaram muito bem e finalmente com relação a bulva você vê aqui que nós temos alternativas em pré e temos alternativas em pós-emergência e aqui nós temos o controle da bulva em pós-emergência com os diversos herbicidas depois vocês podem dar uma olhadinha quais funcionam melhor e também os produtos em pré-emergência e para finalizar eu gostaria de apresentar as estratégias para mitigação primeiro reduzir o banco de sementes segundo então você vê aqui é uma roçadeira é óbvio que uma situação dessa esse banco de sementes vai ser incrementado tremendamente também limpeza de colhedoras você vê aqui uma colhedora a quantidade de bulva que sai segundo conhecer detalhadamente o sistema de classificação para você rotacionar o herbicida terceiro conscientizar o produtor que nós não teremos novos mecanismos de ação muito pouco mecanismo de ação no futuro e que os biótipos eles vão aumentar terceiro demonstrar o benefício de vocês trabalhar proativamente esse sistema aqui um dia eu posso mostrar com mais detalhes na Austrália eles colocam aqui uma parte na colhedora que destrói a semente de planta da minha quinto incentivar o uso de práticas de rotação de culturas de cobertura nós já vimos anteriormente quanto que essa cultura de cobertura reduz o uso de herbicida e a formação de plantas resistentes nesse site aqui eu tirei essa foto mostrando aqui não tem cultura de cobertura é uma parcela e aqui o milho com a cultura de cobertura tem bulva eu tenho mas muito menos do que aqui e por último várias recomendações onde a assistência técnica os serviços de extensão pode estimular o produtor a essas pessoas aqui que são as pessoas que vão fazer o manejo de plantas animais em utilizar uma boa prática agrícola então esses são os aspectos que eu gostaria de destacar para vocês então muito obrigado e finalmente eu gostaria de apresentar esse slide que você sempre vê em qualquer palestra de proteção de plantas utilizar o manejo integrado das plantas daninhas integrando as diversas práticas de manejo cultural química e biológica fazendo então sempre um processo processo de prevenção da resistência obrigado e até a próxima a próxima Obrigado.